Jardim Brasília. Jardim Brasília. O que a senhora tem para falar sobre a cidade? Tem alguma reclamação para fazer, alguma sugestão ou algum elogio para fazer? Ah, para mim está tudo bem. A cidade está normal, está bem? Não tem nenhuma reclamação? Infelizmente a cidade está abandonada. Esse prefeito nosso está muito... não está atuando a cidade. Ele tem que sair mais do quarto andar lá que é o cabinete dele e visitar os bairros, ver os problemas, solucionar os problemas. Quais problemas que o senhor citaria? A cidade está muito suja, suja. Várias obras que falou que ia sair, não saiu no papel, só se fez no papel. Obras paradas, está precisando de verba. Agora ele fala, a UPA também, que terminou a UPA, não está lá parada, não libera para funcionar novamente. Tem várias obras abandonadas aí. Eles falam que as empresas abandonou, a empresa que pegou o serviço abandonou. Mas deve ter alguma coisa errada, porque é impossível que tem várias obras paradas. É, a limpeza que está um pouco meio ruim, né? Precisa melhorar a limpeza. É, melhorar a limpeza que tem lugar até meio ruim aí. Mas no maio eu acho que está bom. Para mim está bom, né? Porque eu estou aposentado, não tem tanto problema, né? Ai, tem bem problema. O que, por exemplo? A parte da saúde, a parte da limpeza da cidade, está tudo a desejar, né? Está falhando. Medicação em falta nos postos, é o que mais está tendo lá. Para buscar remédio não tem? Não tem, eu estive lá essa semana, não tem. Remédio, por exemplo? Nem paracetamol não tem no posto, que é uma coisa de pirona, que é em conta, não tem. O problema tem na segurança, na cidade é sobre segurança, que não tem nenhuma, nem no centro não tem. É 24 horas, sem segurança nenhuma. Trabalha aqui na Praça do Recanto e não vê segurança quase? Não tem, bem pouca segurança. Ah, é bom, viu? O que tem de bom lá? O que? O que tem de bom lá? Ah, tem rio, tem parquinho, tem dúvida que você pensar. E tem alguma coisa que você não gosta, que precisa melhorar? Tem. Os vizinhos fofoqueiros. Eu acho que sobre a cidade nossa, precisa mais de limpeza, né? É muita sujeira na rua, muito lixo. O meu bairro é bom, cara, eu acredito que seja bom. Se a polícia passasse mais um pouquinho lá, melhorava mais ainda. Mas o meu bairro é tranquilo, graças a Deus. Tamo lá, né? Henrique. Qual que precisa na sua rua? Eu ia um coaco, não é coaco. Ah, não é coaco, não é uma. Sim. É, era um prampite. Tem buraco, velho. Um prampite. Muito buraco. É, muito quase, é um prampite, um pouquinho pite, já. Ah, no meu bairro, eu tô precisando de correio. Correio? É, não passa correio, já faz três anos. Como que você tem que fazer? Tem que buscar as cartas, a correspondência, tudo aqui no correio, no centro. Senão não chega em casa? Não chega. Não mais tá tranquilo? Tá tranquilo. Hoje em dia, uma cidade boa. Ó, reclamação das ruas, né? Que é tudo esburacado, né? A gente anda com o carro na rua, não tem nem condições, né? Então, o prefeito tinha que olhar mais pras ruas, né? Pra arrumar esses buracos que tem na cidade, né? O prefeito tá asfaltando um monte de rua na cidade, mas grandes avenidas. Então, mas as pequenas não arrumam, né? Porque lá perto da minha casa mesmo tem bastante buraco, fica difícil andar de carro na rua, né? Eu moro na Gassaba. A senhora tem alguma reclamação, alguma sugestão? Ah, eu tenho, sim, lá perto de casa, tem uma rua lá, entra um prefeito, sai outro, não arruma aquele asfalto, né? Provavelmente não no asfalto. É, uma rua lá que não tá assaltada. Alto dos IPs. Vizinho do IPs. Certo. A senhora tem alguma reclamação, alguma sugestão, algum elogio? Não, acho que a reclamação única que eu tenho, que eu tô correndo atrás, na minha casa tem muito pombo. Eu não aguento mais. Ou eu fico pra fora e eles ficam pra dentro, ou então eu fecho a casa pra eles não entrarem e nem precisam sair. E eu tô fazendo tratamento de câncer. E eu preciso que eu acabe com os pombo que é lá na minha casa. A parede tá cheia de cocô, lá em cima tem ninho. Eu voo meu filho. Sim.